E qualquer desatenção, faça não, pode ser agotada. Olha a gota que falta, pro desfecho da festa, por favor, deixe em paz meu coração. Que ele é um trote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não, pode ser agotada. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Quando você me deixou no meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode ver. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E vem até reforçando, me pego cantando, sem imagem e porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quanto talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, bem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta, viver tão feliz. E que vem até reforçando, me pego cantando, sem imagem e porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quanto talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, bem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta, viver tão feliz. Obrigado. 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 Obrigado.